Voltei galera, vamo lá Round 7, Zona 4 Gaion de domingo Vamo lá, não sei se tem mais Alguma outra sala, porque Eu acho que não, aqui tem cara De ser, ó, esse tapetão vermelho Essa coisa bonita aqui Tem cara de ser o último, hein Vamo lá, vamo lá, ó as estátuas ali do lado Já, já vou Desceu o sarrafo, vem galera, vem Vem, 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 vem Que eu matava, vem, 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 monstrezinho Vem, monstro, vem aqui dentro Se você não gosta de vir aqui dentro, eu morrei fora Opa, agora tá vindo todo mundo, tá vindo todo mundo Vem Vocês não vem aqui dentro Por que vocês não vem aqui dentro Eu vou ficar aqui, ó Chegou, mas Você chegou tirando onda Vem querer realar a galera aqui Aqui você não reala ninguém, rapaz Aqui o realing É igual a morte E na execução mesmo Aí veio pra matar todo mundo Foi você, foi Aí tem seu irmãozinho aqui Vou tirar as flechas pro lado de cá Que peguem todo mundo Não sei se vocês me entendem, né Aqui a Elfa tem isso, né Tem que mirar pro lado certo Que senão As flechadas não dão certo Vamo lá Será que tá gravando? Caralho, agora Não lembro se eu apertei o F12 ali O atalho que eu coloquei Mas vamo lá Vai Olha só Que bagunça, né Não tô entendendo mais nada Ficou uma bagunça de magia Um monte de que simplificar, né Véi Fazer esse monte de magia Esse monte de cor Passou um bagulho de fogo Dentro de mim aqui Não sei de onde veio Ah meu imp Ixi, meu imp tá indo pra caixa prego Já foi Agora tem que pegar outro imp Véi Aí depois que eu pegar outro imp Todo mundo vai se relar Então eu vou pegar imp Ô caralho Vamo descer o sarrafo Nos caras aqui Será que eu tomei uma pinga? Eu acho que eu acabei de tomar uma pinga Acho que eu tomei uma pinga Morreu Eu parei de atacar um Pra vir no chefão No líder Você é o líder Então você vai morrer, amigo Ou você vai me matar Porque Que porrada que tu me deste Tá morrendo Tô de saudade Morreu Morreu Que caiu Chuma chau Pôs de um Sei lá Que é A sword Não sei o que Que eu vou pegar Que eu não consegui pegar ainda Olha lá Ui Que porcaria Semana inteira Juntando as entradas Pra no final Cair Essas porcaria aqui Dei sou Excelente Destruction Staff Com mana Esse Gil vem Given Silver Ball Que é uma merda Esse aqui que é um lixo Dark Knight Armor E uma Holy Spirit Gloves Excelente Com Life Que não vale nada Esse aqui não pegou nada Porque ele não tá pra pegar Essa daqui pegou o que? Pegou Uma Demonic Helm Uma Demonic Helm Com Máximo É com vida Com life É que tá em português E esse excelente Sword Sword Dancer Dancer Sword É isso galera Agora eu vou vir aqui Deixa eu sair dessa Lagueira aqui E vou abrir E vou abrir as caixa De Hood Que não tem espaço Então vocês vão ficar sem saber Eu vou abrir o DSM Então vai O DSM vocês conseguem Vou sair dali do meio da galera Porque trava tudo O PC é ruim Vamos lá Vamos abrir Vamos abrir Vamos ver Vamos ver quanto vai vir Opa Nove de Hood Ótimo Nove de Hood Aceitável Aqui eu nem vou abrir Porque não tem espaço Sempre vem Hood ou Zen E eles falam que tá cheio É Hebsen Valeu Hebsen Abraço galera Até o próximo vídeo Se tiver Não sei Valeu Fui